O Espaço Cultural do STJ sediou o lançamento do livro Política de Defesa da Concorrência dos Fundamentos Teóricos à Implementação de autoria do ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. A obra é resultado da tese de livre docência do ministro da Controladoria Geral da União concluída em 2022 na Faculdade de Direito da USP. As páginas reúnem todo o conhecimento que Vinícius de Carvalho adquiriu durante oito anos trabalhando no ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição com defesa da concorrência. A minha ideia com essa obra foi tentar trazer uma discussão sobre a formulação teórica e a aplicação prática da política de defesa da concorrência no Brasil. Então, obviamente, tem uma dimensão jurídica muito importante, mas também tem uma dimensão econômica, porque, obviamente, quando a gente está falando de concorrência, a gente está falando de uma dinâmica competitiva entre empresas no mundo real e que o filtro, muitas vezes, é um filtro econômico. Autor do prefácio, o ministro do STJ, Ricardo Vilas Bosco Eva, destacou a relevância da obra. Um trabalho muito importante que faz uma reavaliação da política de defesa da concorrência, que nos últimos 40 anos vem sendo marcada pelo paradigma da Escola de Chicago, com algumas recomendações de intervenção mínima, que acabaram levando, por exemplo, a uma concentração excessiva nos mercados de tecnologia, na nova economia digital. O Vinícius faz uma reavaliação dessa política diante das novas realidades e procura avaliar, teoricamente, todos os pressupostos que levam à defesa da política da concorrência, assim como os métodos de implementação dessa política no Brasil e no mundo.